E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com o Lego Marvel Vingadores, né? Estamos de volta aí com ele, vamos lá agora pra Manhattan, né? Que é essa falta Manhattan pra gente pegar os personagens. Já conseguimos pegar todos os personagens aí dos restos dos lugares aí, das cidades. Tem algumas coisas que ficaram pra trás, os minikits, algumas coisas que a gente pega depois no final. Aqui em Manhattan temos 41 personagens, já peguei um já. 26 veículos, né? 13 Stan Lee, 139 tijolos amarelos, né? Então vamos lá, vai dar bastante vídeo aqui também. Então vamos lá. Alguma chance de você trazer comida da rua? Talvez um macarrão com queijo ou... Aguenta aí. Atividade criminosa detectada nos arredores. O jantar vai ter que esperar. Nós chegamos aqui já, né? Vamos descer rapidão. Tá de cara aí. Não cai de cara. Então vamos ver, vamos trocar o personagem aqui. Tem dois iguais... Eita bexiga. Vamos lá, vamos pegar outro aqui. Segura. Vamos lá com o nosso querido Corvette. Estamos aqui numa praça gigante aí, né? Vamos lá, vamos... Cheio de passarinho fazendo barulho. Não é aqui em casa não, é na cidade aqui. Vamos procurar o primeiro personagem então. O que seria? Bem, o gato está fora do saco. E dentro da máquina de clonagem. Vamos lá, o que ele tem que fazer aqui, né? O Pantera Negra passou aqui e me pediu para cuidar do Sr. Tidus enquanto ele está em missão. Até parece que eu já não tenho um monte de coisas para fazer, mas como eu poderia dizer não para aquela carinha peluda? Ou carinhas, como é o caso. Não sei como, mas ele entrou dentro de um aparelho de clonagem que estávamos desenvolvendo e se replicou. Por mais adorável que pareça, um exército de Tidus solto por aí pode ser perigoso. Por favor, me ajude a encontrá-lo. Vamos lá, vamos encontrar então. Vamos ajudar a aceitar a missão e vamos lá. Quer ver onde que eu vou achar esses gatos. Vamos começar aqui. Vamos subir e deve estar para cima aqui, né? Olha, eu vou aqui já. Box! Como de costume, a gente vai pegar aí de dois em dois personagens, beleza? Para ficar legalzinho o vídeo aí, né? Os vídeos, né? Para ficar tudo no esquema. Lá tem mais um gato perdido por aqui. Cadê, rapaz? Cadê você? Olha, ele aqui. Tem que aparecer o Bzinho para apertar ali. Vamos para cá agora. Aqui em Manhattan é gostoso, porque a cidade é muito aberto, né? Muito da hora, velho. Você tem liberdade para brincar aí, né? Vamos subir. Será que é aqui? Parece que é no beco, deixa eu ver. Vamos pular aqui? Cadê você, gato? Será que está aqui embaixo? Aqui, ó. Nossa, que escondidinho, hein? Vamos lá, vamos subir. Nossa, o gato dá um grito, velho. Sobe. Para a esquerda, depois a gente vai. Nossa, tem bastante gato perdido aí. Para cá, opa, desce. Mais um. Nossa, que está longe. Pessoal, já deixa o seu like aí para ajudar no canal e a divulgação do vídeo do canal, né? Ajudar no crescimento também. Compartilhe nas redes sociais aí. Se você é novo no canal, se inscreva, beleza? Seja bem-vindo. Vou pôr o gato aqui. Também curta a fanpage aí, beleza? Também posto links dos vídeos lá para vocês terem como chegar nos vídeos aí do canal. Deixe um comentário também, pessoal. Comente bastante os vídeos aí, ó. Está faltando muito comentário aí. O que vocês estão achando das séries aí, beleza? Comentem aí. Mais um gato aqui. Caramba, tem bastante gato, hein, velho. Eles mesmos se clonaram. Aqui, mais um aqui em cima. Opa, desce. Olha só o pulo, gato. Dá, mano. Ué, está bugado? Ah, lá para baixo lá, rapaz. Mais um por aqui. Desce. Olha, aqui na rua, ó. Aí ficou fácil. Só tem mais um? Esse aqui é o último, né? Vamos lá, então. Vamos procurar essa criança. Opa. Já era. Beleza. Agora a gente tem que voltar lá. Cadê a mocinha? Sobe. Essa é uma forma de dar sete vidas ao gato. Senhor Tiddles. Mas, qual dos dois é o original? Parece que os clones são idênticos em tudo. Nenhum sinal de deterioração causado pela clonagem. O mesmo porte nobre e a mesma pelagem viçosa. Não faz diferença quando eles voltam para o Pantera Negra. E os outros? Bem, acho que ganhei alguns animais de estimação. Qual é um personagem? Vel? Esse meu aqui é um personagem Vel. Vamos lá, vamos já... Já... Comprar o Vel. Ou a Vel. Não sei se é personagem... Homem ou mulher, né? Vamos lá, vamos comprar. Cadê? 40 mil. Olha que bonita. Vel não voou, cara. É mulher. Legal, cara. Olha que bonita, ó. Ficou bacana, velho. Vamos por aqui. Ficou aqui no meio. Vamos dar uma olhada nessa personagem nova. Cara, que bonita, velho. Vel. Que legal. Que roupa será essa, hein? Não conheço o personagem, não. Mas é bonita, cara. Bonita. Vê o que a Vel faz. Vamos ver se não tem como a gente bater em algum lugar aqui. Olha o raio dela da hora, hein, cara. Bonita, velho. Bolinha. Aê. A bolinha faz um... Um raio bem poderoso. Cor de rosa. Ocho, né? Ocho, né? Minha rosticada. Legal, cara. Vamos ver o que ela faz mais. Opa. Aqui não faz nada. E o triângulo? Será que ela... O Y, né? Será que ela não... Ela não cresce. Beleza. Personagem Vel. Vamos atrás de outra personagem, então. Ou outro personagem, né? Vamos ver onde que temos. Onde que tem personagem mais aqui. Opa. Tem uma seta aqui. Eu sei que você provavelmente está de mãos ocupadas agora, mas tem coisas ruins acontecendo bem próxima da sua área que precisa... Cadê todo mundo? Vamos ver o que essa criança quer. Uma boa babá é difícil de achar. Ou, no caso, é difícil para uma babá me encontrar. Marquei com quatro candidatas aqui há uma hora atrás, mas nenhuma apareceu. Será que eu dei o endereço errado a elas? Ou elas são simplesmente incapazes? Escrevi tudo, mas estou ficando desesperada. Tente encontrá-las e indique o caminho até aqui. Vamos lá. Mais pessoas para a gente procurar. Vamos lá. Quatro pessoas, né? Quatro personagens, né? Vamos lá. Vou dar uma acelerada aqui. Opa, batei em cabeça aí. Nossa. Aqui tem uma. Cadê? 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 Vamos chegar aqui perto. Tá aqui. Cadê? Ué, está se escondendo? Não, vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Ó. Vou dar uns tiros aqui. Vamos. Ups. O cara forte, velho. Covert está se matando lá para pegar outro. Mais? Ué. Ah, tem que cortar a bolinha. Vamos lá. Vamos caçar a outra. Vamos procurar mais uma. Acelerada. Nossa, fica bem longe uma da outra. Não, não é para vir aqui agora não. É só ir reto. Vamos lá. Direita. Opa, volta. Ó, a bucha está pegando aqui também. Toma. Leva um. Ah, eu tiro alguma coisa. Ela fica invisível. Eu sei. Estou atrasada para encontrar a Jéssica. Me dá só um segundo para terminar umas coisas daqui. Ixi, bugou. Tá, meu? Eu sei. Estou atrasada para encontrar a Jéssica. Me dá só um segundo para terminar umas coisas daqui. Vai me seguir? Cadê ela? Ué, não é para seguir ela. É para apertar a bolinha aqui. Bugou. Nossa. Ai, ai, ai. Será que tem uns caras que eu bati ainda? Ah, tem um cara aqui. Ó. Mais um canto. Agora sim. Cadê ela? Eee. Não tinha mais um cara lá ainda. Não tem jeito, né? Ó. Estamos recebendo mais relatórios. Poderia me ajudar? Eu estou atrasada para uma entrevista de emprego. Toma. Ah, vou apertar aqui não. Você é louco. Aqui é apertar Y. Não, vou apertar nada. Não vai que você sai da missão sem querer. Vamos lá. Vamos procurar a última que está... Está atrasada para entrevista. Opa, está por aqui. Aqui embaixo? Aqui não... Ah, está até aqui atrás. Quer ver? Aí, ó. Não é? É? Ah, é assim. Ó. Toma. Ó. Nossa. O que foi? Ah, tem mais um. A Jéssica mandou você e já estou indo. Eu só tenho que mostrar para esses caras a prova é. Aí. Agora vamos lá encontrar. Que bom. Ó. Desce aí, ó. Aqui perto. Chegamos já? Aqui. Daniele. Nome da minha irmã. E agora, as entrevistas. Ai. Pega mal usar o Nidunite para resolver. Jéssica Jones. Safira. Jéssica Jones do filme, né? Eu não assisti o filme, mas falaram que é legal pra caramba. Então, vamos comprar a Jéssica Jones. Deixa eu ver o que que a Jéssica... Vamos lá na frente? Bora, vamos. Deixa eu ver o que que vai pegar o M массa. Nossa. Tá rico. E a gente vai pegando muito de dinheiro. aqui nessa praça que é mais legal pra mostrar os personagens, vamos lá, vamos comprar então a Jessica Jones, vamos ver o preço, 40 mil também é o mesmo preço da Véu né, deixa eu dar uma acertada aqui, tá encardido né, tá meio barraqueira, Jessica Jones, o que ela quer falar com esse bolinha, eita, caralho, tem um monte de coisa em, ela voa também, que da hora, legal cara, legal, Jessica Jones, então as duas personagens que a gente pegou aqui nesse, na primeira parte aqui de Manhattan né, vamos agora pegar um tijolo amarelo, tentar de novo aqui galera, vamos lá, vai, 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 vai aqui agora, vai, 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 desce, desce moleque, ah deu certo aí, deu certo, olha aí, eu lupa aqui ó, tijolinho amarelo, beleza, agora Stanley cara, Stanley tá meio difícil a gente procurar ele hein, será que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho um, detector de Stanley, calma aí, vamos lá nos extras, peça tudo ligado, disfarces, conserto rápido, detetor de ficha, tijolos, minikit, detetor de Stanley em perigo ligado, creio eu que seja aqueles detetores cor-de-rosa, será que vai aparecer aqui, vamos, opa, pra cá ó, ah, aqui ó, vamos ver se a gente consegue encontrar então, o Stanley, parão, tá longe hein, vamos lá pra cá de novo, ah, achei, já vi, vamos ver, ah, tem mais, ah, senta pra cima ainda, vamos por aqui então, mais fácil, nossa, tá lá na frente velho, o que será que tem que fazer aí, pra libertar ele, ah, aqui é só a gente, apagar o fogo, ah, ela consegue, vamos ver, deixa eu ver, não, Então, mais um Stanley libertado, beleza, galera, vou ficando por aqui então, tá, você continua com a gente aí, que a gente tem muito mais vídeos aí pra gente, beleza, até a próxima hein, valeu!